Líder X Talks Presencial Líder X Talks Presencial Inovação, Engajamento e Network Os eventos do Líder X Talks Presencial recebem de 3 a 6 panelistas especialmente convidados. Cada um deles ocuparão mesas separadas, que receberão nomes de letras gregas e cores diferentes codificadas também nos crachás, facilitando assim a movimentação dos participantes. Em todas as mesas teremos um maestro, chamado um moderador. Todo moderador é o embaixador Líder X, ou um grande líder convidado para esta função. O evento é formado por quatro blocos. Os três primeiros fazem parte de um conjunto de dinâmicas intituladas de Mesas de Engajamento e o quarto bloco é dedicado ao painel Líder X e à finalização dos desafios. O bloco 1 se inicia na abertura do evento, com a participação do apresentador, do idealizador da comunidade Líder X, os painelistas convidados, os patrocinadores do evento e o representante da ONG, uma entidade social. Depois teremos a primeira ação de engajamento, a rodada de apresentações. Coordenada pelo moderador, esta atividade permite que todos tenham a oportunidade de destaque, falando o seu nome, o cargo, a empresa, o segmento que atua e o que espera desta edição. Teremos cronômetros nas mesas para ajudar a balizar o tempo de cada um. No bloco 2, teremos a atividade de seleção do moderador. Esta atividade se compõe de três etapas. Etapa 1. O moderador, a partir de uma pesquisa feita junto aos painelistas, redigirá três perguntas endereçadas a eles. Esta ação acontece alguns dias antes do evento. Etapa 2. Na mesa de engajamento, ele fará uma breve exposição do racional que o levou a eleger essas três questões. Etapa 3. Depois iniciará com todos os participantes da mesa o processo de análise, argumentação e seleção de duas perguntas, que serão levadas para um painelista no bloco 4. Atividade Seleção do Moderador, que fará as duas perguntas selecionadas para o painelista, defendendo o porquê desta escolha pelo grupo. No bloco 3, o desafio dos interlocutores é o destaque. Na primeira etapa, o interlocutor receberá da organização do evento o desafio elegido pelo painelista, que o impacta no seu dia a dia. Caberá ao interlocutor, a partir da coordenação de todos na mesa, imaginar e sugerir soluções para o desafio. Quanto mais inovadora a ideia for, mais bem avaliada ela será. O resultado deste trabalho será um pitch de até dois minutos, mais ou menos 300 palavras, que será apresentado no bloco 4 para o painelista que gerou o desafio, que fará também suas considerações em um minuto. No bloco 4, ocorre o painel do LiderX e os fechamentos das atividades. Discussão do tema do evento a partir da enquete nuvem de palavras organizada por um aplicativo. Atividade Seleção do Moderador, que fará a pergunta selecionada para o painelista, defendendo o porquê desta escolha pelo grupo. Apresentação do pitch do interlocutor para o painelista. Este fará suas considerações, defendendo o seu ponto de vista. E para a definição do pitch vencedor, será aberta uma enquete no aplicativo do evento. Considerações finais dos painelistas, patrocinadores e do idealizador. Agradecimentos e encerramento do evento. Grato pela atenção e desejo a todos um excelente evento.